O Domingo Espetacular está no ar, com um mistério envolvendo a mãe do cantor Eduardo Costa. Quem é o homem que tem perseguido e ameaçado Maria Raimunda Costa? Tem um homem que me persegue. Ele diz que é pai do sertanejo e o caso foi parar na polícia. Os detalhes dessa história é o que a gente mostra agora. Há pelo menos oito anos, Dona Maria, mãe do cantor Eduardo Costa, vive assustada. Tudo por causa de um homem desconhecido que decidiu persegui-la. O que ele quer é ser pai do Eduardo. Isso que ele quer. Tudo começou quando Dona Maria recebeu uma ligação deste homem. Ele dizia ser pai do sertanejo e queria conversar com ela. Sem entender o que se passava, a mãe do cantor desligou o telefone e bloqueou o número. Mas ele insistiu. Quando ele liga pra minha mãe, ele liga de vários chips. Então a minha mãe atende ele, conversa com ele, briga e faz e bloqueia ele. Aí ele compra outro chip e liga novamente. Isso aconteceu, tipo, várias vezes. O pai de Eduardo que todos conhecem é João Vander da Costa Batista, que aqui aparece com o filho no programa Legendários da Record TV. Ele foi casado com Maria Raimunda por 13 anos. Casamento que, segundo ela, aconteceu na adolescência. Eu casei em 78 com 16 anos de idade. Nunca saí do lugar de onde eu nasci. Foi o meu pai que arrumou o meu marido, foi o meu pai que fez tudo para que houvesse o casamento. Daí nasceu o Eduardo. Edson Vander da Costa Batista, que adotou o nome artístico de Eduardo Costa, é o mais velho de 13 irmãos. A família vivia em Abre Campo, cidade que fica a 216 quilômetros de Belo Horizonte. Na década de 1990, já separada do marido, Maria se mudou com os filhos para Santa Luzia, na região metropolitana da capital mineira. O homem, que agora persegue Dona Maria e diz ser pai do sertanejo, vive em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Conta que conheceu a mãe do cantor em Goiânia, mas ela garante que visitou a cidade quando o filho já era famoso. Eu fui quando o Eduardo teve casa lá no condomínio em Goiânia. Eu só estive no condomínio lá, né? Não quer dizer que agora há pouco tempo, né? Como não conseguiu falar com Maria por telefone, o homem decidiu ir ao encontro dela. Foram quase 700 quilômetros percorridos do interior de São Paulo até Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde vive a mãe do cantor. O homem descobriu o endereço de Maria na internet e passou a deixar cartas na caixa de correio insistindo na mesma história, que era pai de Eduardo e que exigia o reconhecimento da paternidade. Isso aí era uma grande ameaça. Isso aí ele estava falando comigo que ele estava mais perto de mim do que eu podia imaginar. Ele estava na minha porta. Aí você registrou o boletim? Aí eu registrei um boletim de ocorrência. Depois de um tempo sumido, o homem voltou a Santa Luzia. Imagens de câmeras de segurança registraram o suspeito andando pela rua onde mora a dona Maria. Segundo a polícia, ele ficava escondido em um matagal em frente à casa, esperando a mulher. Até que ela saiu e deu de cara com ele. E aí eu dei ele uma distância que ele podia aproximar e que dali ele não podia passar. Ele falou comigo que quer reconstituir família comigo. Ele quer morar comigo e quer reconstituir família comigo. Mas quem será essa pessoa que persegue há tanto tempo a mãe de Eduardo Costa? O Domingo Espetacular encontrou o homem e falou com ele com exclusividade. Uma mulher perseguida por um desconhecido. A mãe de Eduardo Costa procurou a polícia depois que o homem que mandava mensagens para ela há pelo menos oito anos apareceu pessoalmente. O Domingo Espetacular encontrou esse homem. Quem é ele e por que de ser o verdadeiro pai do sertanejo, que hoje é um dos cantores mais famosos do Brasil. É o que você vai ver agora. Uma nova história, um filme pra viver. Há quase uma década, dona Maria Raimunda vive o drama de ser perseguida por um homem que ela garante não conhecer. Tem um homem que me persegue. Muitas ligações e ele ligava de bairro, boteco, desses lugares. Números diferentes. De números diferentes e com pessoas diferentes. Dona Maria é mãe do cantor Eduardo Costa. E o homem tentava se aproximar dela com dezenas de cartas, telefonemas e apelos nas redes sociais, porque tinha certeza que era pai do sertanejo. Esse moço você nunca viu, nunca namorou com ele, nem nada, né menino? Não sei nada dele, nada, nada mesmo. A situação se agravou quando o homem, que mora no interior de São Paulo, resolveu aparecer pessoalmente para a dona Maria. Ele viajou quase 700 quilômetros até Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. E apareceu na porta da casa da dona Maria. Desesperada, ela procurou a polícia. Ele estava falando comigo que ele estava mais perto de mim do que eu podia imaginar. Ele estava na minha porta. Aí você registrou o boletim? Aí eu registrei um boletim de ocorrência. Mas afinal, quem é esse homem? O Domingo Espetacular descobriu. Ele mora em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Aos 65 anos, trabalha como servente de pedreiro e leva uma vida simples. Um homem que não quer se identificar, diz ter certeza que é sim, pai do Eduardo Costa. O senhor quer ser pai do Eduardo? Eu gosto dele também, o meu filho. Eu tenho amor, meu filho. Ele confirma que há quase nove anos, desde 2014, quando viu o cantor sertanejo e a mãe em um programa da Record TV, tenta falar com Maria Raimunda. Tudo para reviver um romance que afirma ter tido com ela. E que durou apenas um mês. O Eduardo gostou de mim, eu gostei dele, o amor bateu, eles prefiram namorar. Isso foi quanto? Não foi em 78, foi em 79 anos, hoje mesmo. Ele conta que Eduardo Costa também foi procurado, durante um show. Eu falei pra ele que hora o pai dele vai dar dinheiro. Eu falei, eu sou o pai verdadeiro? Eu preciso conversar com a sua mãe. Aí ele falou assim, agora eu vou dar uma mais criança. Eu vou fazer um show, eu vou deixar as conversas, vai dormir e vem. O homem chegou a procurar a Defensoria Pública em Belo Horizonte. Ele quer acionar a justiça para fazer um exame de DNA e comprovar a paternidade. Eu falei, eu olhava no menino, o menino apareceu comigo, né? Eu falei, eu acho que foi essa mulher aí que eu namorei. Essa moça aí, na época, ela tinha 29 anos. Eu casei em 78 com 16 anos de idade. Nunca saí do lugar de onde eu nasci. Foi o meu pai que arrumou o meu marido, foi o meu pai que fez tudo para que houvesse o casamento. O que todos achavam que era uma brincadeira, um delírio de fã, se transformou em um drama para a dona Maria Raimunda. No último dia 9, terça-feira, o homem esteve na porta da casa da mãe de Eduardo Costa. Mas ele não queria só reconhecer o suposto filho. Ele quer morar comigo e quer reconstituir família comigo. Eu falei assim, ó, se você ainda quiser, o amor não tem disposto. Eu falei pra ela, o amor não tem disposto. Se você quiser fazer uma vida comigo, eu faço. Eu sou divorciado, tô só... Eu só quero reconstituir família com ela. Eu queria outra coisa dela ainda. No dia seguinte, a mãe e a irmã de Eduardo Costa procuraram a polícia civil e fizeram uma representação criminal contra o desconhecido. Dona Maria tinha poucas provas para apresentar aos investigadores. Ela rasgou as cartas e apagou os números de ligações que recebeu no celular. Mas em menos de 24 horas, a polícia identificou o suspeito. O crime de perseguição, ele foi trazido para a nossa legislação de forma recente, em 2021. E o que a gente percebe é que muitas das vezes, a vítima, ela demora a entender que ela está sendo perseguida. Sente o medo, procure a polícia. Denuncie o caso. Formalize a representação, porque o crime de perseguição, a gente precisa da representação da vítima. O crime de perseguição pode render até dois anos de prisão. E no caso de uma vítima mulher e idosa, como Dona Maria, a pena pode chegar a três anos. Perseguições às celebridades já viraram notícia no mundo. Selena Gomez passou por momentos tensos, quando Thomas Brodnick, então com 46 anos, disse que estava apaixonado por ela, mas que precisava matar a atriz e cantora. Selena conseguiu uma medida restritiva contra Brodnick, que não pode mais se aproximar dela. Karen McNeil invadiu a casa do ator e cantor Justin Timberlake três vezes, mas também foi proibida pela justiça de se aproximar dele. Anos antes, ela foi presa por invadir a casa do roqueiro Axel Rosen, da banda Guns N' Roses, de quem dizia ser esposa. Para evitar casos de perseguição como o da mãe de Eduardo Costa, a polícia dá uma série de dicas importantes para o dia a dia nas redes sociais. Entre elas estão evitar publicar fatos pessoais que ainda vão acontecer, jamais postar dados como CPF, identidade, endereço e evitar postar localizações. Não dá pra saber quem é que tá fazendo ali aquele acompanhamento daquelas informações. E a internet, a internet tem uma memória infinita. Em conversa com a nossa equipe, o idoso garantiu que não vai mais perturbar a mãe de Eduardo Costa, apesar do que sente pelos dois. Eu sou o pessoal, eu sou o Eduardo Paulo, eu não tenho problema na justiça. Eu não ligo, eu não fumo, 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 eu não fumo. Mas o senhor vai parar de ir atrás dela? Eu espero que a polícia entre em contato com ele, converse com ele, corrija ele conforme a lei determine que corrija.